São 12h13, boa tarde pra você que se liga com a gente na zona leste de Manaus, é de lá que vem informações da delegacia especializada em homicídios e sequestros, informações que dão conta na nossa ronda policial da prisão de duas pessoas suspeitas de homicídio. Na tela do Agora você vai observar aí, olha, da esquerda para a direita de você que está nos assistindo, o Isaac Uchoa, de 20 anos, esse que aparece aí, e o Stefferson Valério Costa, de 22 anos, esse outro, são apontados como autores do homicídio de Rai Vitor da Silva Alves, que tinha 21 anos. Ambos mantinham relações amorosas com o Rai Vitor, só que em um dado momento acabaram amarrando a vítima, amordaçando e logo depois deram algumas perfurações no pescoço, tirando a vida do Rai Vitor. Acabaram confessando o crime, o Stefferson, aquele, isso aqui é a família indignada, né? Família chegou lá na delegacia especializada em homicídios e sequestros, indignada. E o Stefferson, esse que está aqui, olha, de camisa listrada, não esse aqui, o outro, aliás, vou pedir ao Cristiano que segure a imagem, o Stefferson, que está aqui, diz que matou mesmo, e que matou por vingança, porque o Rai Vitor, conhecido como Nescau, tinha matado o irmão dele, foi uma vingança. Mas aí a polícia não acredita nessa versão, e sim, acaba que todos eles estavam ali reunidos, usando drogas, e por conta desse uso intenso de drogas, acabaram amarrando, amordaçando a vítima e tirando a vida dela. Marcelo, eu gostaria que você comentasse, principalmente, o que a gente observa aqui, ambos estavam usando entorpecentes, estavam usando entorpecentes, e por conta disso, acabaram cometendo um crime, que agora vão ter que pagar por eles. O delegado da especializada em homicídios e sequestros explica melhor pra gente o que aconteceu, coloca na tela aí, diretor. São usuários de drogas, usuários casuais, né? Não, usuários casuais, não tem nada a ver com tráfico de drogas nesse primeiro momento, né? E a morte se deu exatamente por uma desavença à vida por conta do uso de substâncias entorpecentes, tal como matam aí por cachaça, dessa vez mataram por outro tipo de droga, que foi o loló, né? Mas, a princípio, nenhuma ligação específica com o tráfico de drogas. E a gente só chegou no Stephenson, justamente, a partir dos pertences da vítima. Rastreamos os pertences da vítima que estavam com o Stephenson, foi possível, então, localizá-lo, e a partir daí, com a detenção dele, ele nos revelou como é que se deu toda a dinâmica do evento, inclusive, colocou o Isaac na cena do crime, e ontem, quando fomos cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do Isaac, encontramos o par de tênis Nike da vítima que estava com o Isaac, né? Então, o caso está absolutamente solucionado. Falta encontrar apenas um amigo do Nescau, que estava, no momento, na residência, que pediu para não ser morto. Ele ia ser morto também, mas o Isaac e o Stephenson resolveram não matá-lo, apenas o amordaçário deixaram lá para que ele saísse em dado momento e não os caguetasse para a polícia. Essa testemunha ocular está sumida e tal, mas esperamos achá-lo, apesar de que, como eu falei, o caso está solucionado por conta dos depoimentos que os próprios falaram no inquérito policial. Isso foi Ivo Martins, delegado da Especializada em Homicídios e Sequestros, que soluciona mais um caso e, principalmente, dá uma resposta efetiva à polícia. Agora, é com a Justiça que deve realmente julgá-los pelo crime de homicídio, né? É uma relação complicada, uma relação que envolve o tráfico de drogas, infelizmente, que acabou com a vida de uma pessoa inocente. São 12 horas e 17 minutos. Boa tarde para você que está ligado no SBT Canal 10. Vem aí, Márcia Lasmar, você sabe, nesse momento, ela traz recado, dica especial de Márcia Lasmar para você que está aí do outro lado. Amaral, joga para mim que eu jogo para você que está aí do outro lado. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Olha só. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. 12 horas, 18 minutos. Já, já depois do intervalo, você vai ver o resultado de quando a gente avança sobre a floresta. acaba tendo encontros como este aqui, um tamanduá mirim, foi encontrado na cobertura do Carrefour ali da Ponta Negra. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai trazer detalhes sobre este encontro inusitado que mostra pra gente a importância da consciência ambiental. Já, já a gente volta com essas e outras informações. 12 e 19. 12 e 19.